Descubra novas sensações na beleza de cada detalhe. As melhores marcas reunidas em um só espaço. Aqui você pode mais. Peças com até 70% de desconto. Outlet Lingerie. Sua intimidade merece novidade. Gente, mais uma semana nós estamos aqui na Outlet Lingerie. E olha só, muita coisa linda. Tem floral, tem até colorido, né? Laranja. Laranja, verão. Tudo bem, Lucine? Tudo bem, e você, Thiago? Tudo certo. Olha só, como a gente sempre fala, toda terça-feira tem alguma coisa nova na loja, né? Toda terça-feira. Então, tem que passar aqui. Pra deixar o cliente bem feliz. Isso, passa toda semana, tem alguma coisa nova pra você aqui na loja. E a gente vai começar falando um pouquinho da campanha da Nulux, é isso? Nulux, aham. Só lembrando que a Nulux é a mesma Uni, tá? Só que a Nulux, vamos dizer assim, é a marca sensual da Uni, tá? Inclusive, essa semana, a coleção Alegria, o nome da coleção, né? Até porque a cor, né? Mas são cores diferentes. São. Isso é um goiaba. Ah, tá. Isso é um laranja. Isso é um laranja cítrico, tá? Tá, esse aqui é o goiaba, que tá na maniquim. Eu acho que é goiaba, tá? Eu acho que é vermelho, mas enfim... Não. Tá, tudo bem. Se ele achar que é vermelho, ele tá com problema. Não é vermelho, não. Mas tudo bem. Tá, isso mesmo, né? É vermelho fraco, gente. Tá, esse é o mesmo modelo que tá na mesa, não? Não, não, não. Esse é um sutiã estruturado. Sutiã, você para. Sutiã, verdade. E se ela me corrige, é sutiã. Isso é um sutiã estruturado com a calcinha drapeada, que é aquela calcinha mais vendida da Uni, só que colorida, tá? Olha só. E daí atrás... E ela não entra na linha básica. Não, não. É da linha fashion, tá? Até atrás, essa calcinha é o mesmo modelo que tá aqui na mesa, que atrás ela é transparente. Ah, ela é toda de tule, né? Ela é toda de tule. Então, assim, ela é uma calcinha deliciosa, que pode ser usada no dia a dia, mas tem o seu lado sensual, tá? Claro. Aí tem o caleçonzinho, que é todo rendado. Tem branco também dessa coleção, tá? Dessa coleção. E esse daqui eu achei lindo, essa estampa também. É uma estampa também. É um floralzinho, mas remete a uma coisa mais séria, assim, né? É, pelo preto e do cinza, né? Isso, aham. Também esse aqui é um sutiã estruturado. Deixa eu me corrigir antes que o Tiago me corrija. Esse sutiã aqui é lindo, ele tem essa renda. A Núcia até já veio outras peças do mesmo estilo, fizeram o maior sucesso, daí agora eles fizeram alguma coisa parecida. Esse daí é um push-up, que ele tem a bolha, tá? Que dá aquela erguida na moral. Erguida na moral. Levantada, isso. Isso. E veio o Tomara Kikaya, da Nulushi, que ele tem o silicone aqui, tá? Para evitar de cair, né? Ele escorregando. E ele é bem estruturado aqui do lado. Então, assim, ele é um Tomara Kikaya, tá? Tem branco, tem preto. Ah, tem outra cor. E aqui ele tem um tulezinho, que é da coleção Alegria, tá? Tem a renda na frente. Para quem quer um Tomara Kikaya mais ousado. Ousado. Para fugir do básico. É, e ele é elegante também, né? Isso. E o preço da Nulushi é ótimo, tá? O Tomara Kikaya é R$59,90. O valor normal, R$110. R$110. É que vocês falam no Outlet Lingerie. Isso mesmo. Essa calcinha aqui, R$24,90 e era R$45,00. Gente, olha, os preços são sensacionais, né? Isso, no Lush você só encontra no Outlet Lingerie. Gracious também. Gracious também. E Lingerie também. E Lingerie também. Olha só, essa coleção da Lingerie... A Kinkascavel, né? A Kinkascavel, claro. Ah, deixa eu corrigir, senão eu falo, não, não lembro. E olha só, essa daqui, estampada, tem o preto, mas o branco é lindo também. É a Garden que veio com flores pra remeter a primavera, né? A estação das flores. Aí você já tá vendo os valores, tá, gente? É, é uma malha fria, tá, Thiago? Não é tule aqui. Não, é uma malha fria com uma renda, tá? Assim, eu quis mostrar que tem a calcinha string, tem a calcinha que eu falo que é normal, mas é a calcinha biquíni. E aí tem o branco e a opção no preto também. E daí veio até uma camisetinha pra dormir, tá? Hum, olha só. Que é uma peça bem gostosa. Soutien também. O soutien estruturado, lembrando que a lingerie tem o soutien perfeito. Esse, por exemplo, é um 44B. Ele tem as costas 44, mas o bojo dele é um 42. Ah, ele é menor. Tá, então pode ver que ele... É até 40. E aí vai existir o 44A. Isso. O 44C. Isso. O 44A, ele seria um bojo 40, pra aquela pessoa que tem um pouquinho... Um pouquinho, sei, mas é larga as costas. Isso, isso. Porque tem de tudo, né? Não adianta. Claro. E daí veio a calcinha fio. Essas calcinhas fios da lingerie são lindas, porque elas são... Ela tem uma transparência. Não sei se vai dar pra ver na televisão, mas ela tem umas bolas. Bolinhas, é um poá, né? É, é um poazinho. Da mesma cor, né? Da mesma cor, aham. Só no corpo, talvez, a pessoa consiga ficar com clareza, né? Isso. Isso, aqui é uma peça bem sensual que a gente recebeu. Que a calcinha... A verdade é um calessol. Aham. Tá? Porque ele é mais larguinha. É, mas ela veio com a opção da liga, tá? Ah, olha só. Só que ela tira, tá? Se não... Ela sai. É, ela sai, tá? Ah, entendi. Ela veio com a opção da liga, porque assim, à noite, se você quiser colocar uma liga... Pra ficar mais sensual. E tem a cor roxa também. E tem a cor roxa também. É roxa, né? É roxa, isso a gente concordou. Então tá. Então eu falei, ela não teve controvérsia. Não me manifestei. Então é roxa mesmo, tá? É verdade. Bom... Tá linda. Ah, só deixa eu mostrar mais uma coisinha aqui. Ah, é? Tem mais uma camisola, né? Então, tá chegando aos pouquinhos, tá, Tiago? Aham. As camisolas, essa aqui veio uma camisola de liganete, tá? Ela tem renda nas costas. Ah, olha só. Mas você pode ver que ela é uma liganete muito gostosa. É, e a liganete é aquela malha gostosa, fria, geladinha, né? Ela veio pra uma linha noiva. Mas assim, ela tá tão linda que... Tem outras cores? Tem branco. Tem branco também. Assim, tá maravilhosa e essa renda, ela é gostosa. Pega a mel. É, ela não é aquela renda... Ela não pinica. Isso, isso. Ela é confortável, né? Isso. Você dorme linda e confortável. E confortável. Gente, olha, tem muita coisa. Se eu deixasse, você sabe que a Lucilene ia mostrar muito mais coisas. Não dá. Eu queria. Não, mas é pra você que tá em casa vir até a loja pra conferir de perto as outras coisas, né, Lucilene? Mas é que eu tenho mais de 5 mil peças na loja, então dá pra... Não tem, Lucilene, só. Telefone pra gente, Lucilene. 3-3-2-4-1-1-2-3. Me deveria ser aqui na Rua Paraná, esquina com a Travessa Cristo Rei. Lembrando que a gente tem estacionamento ali da nossa amiga, da Vitor Leone, tá? Que eu sempre tenho que fazer a proposta. Mas é o estacionamento daqui também, tá? Então vem ali, estacione sem custo nenhum. Venha aqui conhecer as peças, provar e levar muita coisa pra casa, né? Muita. Muito bem. É, primavera, né? Sugere, assim... Renovação. Agora que esquentou muito, né? Verdade. Outlet Landry, mais uma vez aqui junto com a gente. Obrigado, Lucilene. Obrigada, Thiago. Eu vou te ouvir. Eu vou te ouvir. Eu vou te ouvir. Eu vou te ouvir. Obrigado.